Fala, Gordon Lovers! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um dos pratos mais clássicos da culinária japonesa, o famoso Tomkatsu, que é basicamente uma milanesa, só que de forma japonesa. Belezinha? Então bora lá fazer? Por mais que o Tomkatsu pareça um prato super simples de se fazer, que é basicamente empanar ele e fritar em seguida. E aí tem vários macetinhos assim que fazem ele ficar bem crocante, bem sequinho e cara, suculento. Então presta atenção aqui no vídeo porque vocês vão aprender como é que fazer aquele Tomkatsu delicioso. E lembrando que você pode substituir o porco por qualquer outra coisa, como carne, frango, até tofu. E acho que você pode ter que empanar uns cogumelos assim, tá ligado? Já vi gente fazendo com couve-flor também e fica bem interessante. Pra começar o Tomkatsu, vamos pegar uma peça de copa lombo, dar uma boa secadinha nele com papel e cortar algumas fatias grossas de mais ou menos um dedo de grossura. Se quiser, você pode utilizar também lombo de porco, panceta, contra filé ou sobrecoxa de frango desossada. Agora dá uma secadinha de novo nos filés e tempera aí com sal dos dois lados e pimenta do reino em um lado só. E quanto mais, melhor, né? Agora é só deixar descansar por uma hora pra pegar gosto. Ah é gente, esqueci de um passo mega importante. Vamos dar várias pinçadas com um garfo aqui no filé pra que a carne fique mais macia. Principalmente as partes que não tem tanta gordura. Em seguida, vamos fazer pequenos cortes nessas regiões que tem gordura e fibra. Assim nosso Tomkatsu não vai envergar na hora de fritar. Enquanto a carne descansa, bora fazer um molho Tomkatsu. Eu tô fazendo um suribate, mas você pode fazer em um pilão se preferir. Vamos moer o jugelinho até ficar mais ou menos assim. E adicionar aí o shoyu, o ketchup, o molho de ostra, mas é totalmente opcional, tá? O molho inglês, o vinagre da sua escolha e pra dar um punch, cara, um pouco de wasabi. Na receita original, eles botam um mostróleo japonesa, mas o wasabi já tá de bom grado. Agora é só misturar bem isso aí e tá prontinho o seu molho Tomkatsu. Esse passo pode não parecer muito importante, mas é essencial pra dar um balanço de textura e leveza pro seu prato. Sim, o repúdio traz isso aí, além de ser ótimo pra estética do prato. A gente vai cortar ele em quatro, tirar o talo de um lado e passar por uma mandolina pra cortar ele bem fininho. Fica mais ou menos assim. Caso fique ruim de cortar na mandolina, podemos cortar também na faca. A gente dá uma leve pressionada no repolho e tentamos cortar o mais fino possível. Agora pega esse monte aqui e a gente vai dar uma lavada nele pra higienizar, como também pra deixar o repúdio mais crocante e brilhante. Lavamos umas três vezes, tá? E, se quiser, pode deixar ele de molho na água gelada por uma hora pra ficar mais crocante ainda. Aí é só escorrer bem e deixar secando. Bom, quase tudo pronto, vamos fazer a farinha pão caseira pra empanar o tonkatsu. Recomendo utilizar um pão ainda macio pra fazer esse processo, pois a textura do pão macio faz com que o empanado depois de frito fique com uma textura crocante por fora e levemente macio por dentro. Você sabe que a textura está boa quando você pega um punhado, aperta e ele mantém a forma. Viram? Assim tá bom! Pra empanar, adiciona a farinha em uma tigela e na outra bota um ovo e dá uma boa batidinha. Agora é só passar o filé de porco na farinha de trigo e dar uma leve batidinha pra atirar todo o excesso de farinha. Em seguida, passar no ovo batido e bem juntar bem ele dos dois lados para o pão co grudar bem depois. E finalmente, passamos na farinha pão co, jogamos uma boa quantidade por cima do filé e vamos pressionando gentilmente até o filé ficar bem empanado de forma uniforme. E olha que bonito que fica! Agora é só repetir o mesmo processo para os outros filés de porco. Pra fritar, recomendo aquecer o óleo até uns 180ºC. Pra saber se está no ponto certo, é só colocar o raste dentro do óleo e se começar a borbulhar, quer dizer que tá bom. Você também pode jogar um pouco de pão co pra testar. Se borbulhar, quer dizer que tá no ponto também. Agora é só fritar seu toncato até ele ficar bem douradinho. Dá uma viradinha de vez em quando pra dourar de forma igual e quando ficar dourado assim já pode tirar. E aqui vai uma dica importante. Sempre que retirar a fritura do óleo, deixa ele em pé, pois assim ele fica mais sequinho e menos oleoso. Agora a gente deixa descansando por uns 5 minutos até os sucos voltarem pra carne. E olha como ele fica bem crocante. Aí é só cortar o toncato usando a famosa técnica da lapada. E olha como ele fica bem suculento por dentro. E é por isso que eu adoro fazer toncato com copa lombo. Agora é só empratar com uma porção generosa de repolho, o toncato já cortado, uma fatia de limão, tomate cereja pra enfeitar, maionese a gosto e finalizamos com o molho toncato. E tá prontinho o nosso toncato. E finalmente ficou prontinho aqui o nosso toncato. Se liga só como ficou bonito, mano. Ficou muito lindo. Esse molho aqui faz toda a diferença. A gente bota um pouquinho de limãozinho aqui só pra quebrar essa gordura. E também pra temperar um pouco o nosso repolho. E olha como ele tá bonito esse repolho também. Bem fininho. Isso aqui ajuda muito a fazer a queda. Pra quando você come o toncato, você come o repolho depois e ele dá uma leveza pra você, sabe? Então, mano, tudo aqui nesse prato é muito importante. Até a maionese aqui, que é um complemento aqui pro prato. Então bora comer, né? Maionezinha. Incrível. Muito bom. Meu Deus. Muito bom, meu Deus. Melhor toncato da minha vida, sério. Melhor toncato da minha vida. Mano, tá incrível. De verdade. Faz aí na sua casa que você não vai se arrepender. Tá muito gostoso, mano. Na moral. E por favor, não esquece de curtir aqui o vídeo. Compartilhar com seus amigos. E também se inscrever no nosso canal. Só pra dar aquela forcinha, né, meu? Por favor. E ativar o sininho. Então, eu fico por aqui. E até o próximo Gwankuk, galera. Comenta aí embaixo o que vocês querem ver no próximo vídeo. Tá bom? Então, falou!